Observe a sequência de figuras a seguir. Aí todo mundo está vendo aí as figuras. A partir da sexta, a sequência se repete na ordem apresentada. Ou seja, a figura 6 é igual à primeira, a 7 é igual à segunda, 8 é igual à terceira e assim por diante. Então a figura 169 será igual à figura... Então família, é um probleminha típico de sequências numéricas, é um probleminha de ciclos. Aí qual é o bizu? Primeiro passo é você pegar a posição que ele está pedindo e dividir pelo tamanho do ciclo. Vai se repetir de 5 em 5. Então o primeiro passo é pegar a posição, que é 169, e dividir pelo tamanho do ciclo, que é 5. Então fazendo aqui a continha, essa continha aqui de padaria, 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 16 está faltando 1, abaixo 9. 19 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 15 para 19 está faltando quanto? 4. Aí família, tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. O que você vai fazer? Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Tudo lindo. O resto vai te dar o quê? A reis, posta. O resto vai te dar o quê? A reis, posta. Então a figura 169 será a figura de número 4. Legal? Será a figura de número 4. Está aqui. Olhando ali as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no TJ São Paulo. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo, de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí, você pediu, nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo, 40 questões, é isso aí. 40 questões é para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões você vai encontrar aqui, no matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B e C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa o valor? Não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa o valor? Não sei o quê. Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04, menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana, ou R$100,00 à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. R$100,00 à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Vem fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu!